Esse projeto aqui, vale a pena o destaque no Enfoto, para os membros vai ter um conteúdo mais ampliado e com considerações e detalhes. Aqui para quem acompanha meu canal tem as informações mais superficiais desse projeto, que não deixa de ser ousado, mas que realmente merece um olhar, porque agora fica claro o que ele estava criando. Estou falando do Damien Hirst, um artista britânico que sempre foi polêmico e é um dos mais ricos do mundo, um artista vivo, muito rico, que cria projetos e teve essa ideia, esse projeto faz mais de um ano. Ele começou esse projeto em julho do ano passado e lançou duas mil peças, sendo que mil delas eram em NFT e outras mil em obras físicas. Mas ele tinha, para quem comprasse o NFT, uma versão também impressa, que era uma contrapartida como se fosse uma cópia, uma cópia idêntica. Quem comprou o NFT sabia que a sua obra seria queimada. Então a versão física daquela obra seria queimada. Quem comprou a obra física fica com a obra física. E aí ele queimou agora, começou a queimar essas mil obras, começou a fazer esse trabalho para chamar a atenção e chamou a atenção. Deu na BBC, está aparecendo na mídia e a gente está falando de algo que tem valor de milhões de dólares. Ele conseguiu levantar com esse projeto muito capital, com essa ideia. É bem ousada, polêmica e isso aconteceu agora, dia 12, o começo dessa queima das obras para quem escolheu a versão NFT. E ele comentou sobre isso, que vale a pena a gente trazer aqui, a visão dele sobre o projeto. Estou concluindo a transformação dessas obras de arte físicas em NFTs, queimando as versões físicas. O valor da arte digital ou física, que é difícil de definir na melhor das hipóteses, não será perdido. Ele será transferido para o NFT assim que forem queimados. Então, é algo ousado, mas que, na visão dele, transfere o valor para o NFT de uma obra que ele mesmo fez. E ele envolveu as pessoas nesse projeto. As pessoas escolhiam se iam ficar com a peça física ou se iam ficar com o NFT. E aí ia ser queimado. Então, é uma decisão que as pessoas participaram. E o resultado está aí, desse projeto que a gente está falando aí. Se for colocar em valor o que ele queimou, são mais de 10 milhões de dólares. Eu entro em profundidade nisso, no conteúdo do Nfoto. E aí você pode assistir. Esse conteúdo está disponível lá para você no canal, para quem é membro. E para quem quiser participar, na descrição aqui do vídeo, nas notas do episódio, do podcast, também tem o link lá para fazer parte do Nfoto. E ter acesso a esse e outros conteúdos exclusivos em profundidade. Não deixa de ser algo interessante, porque se a gente está falando, não que eu seja a favor de queimar obras físicas. Mas ele aqui pensou em um projeto que envolvia as duas coisas, gerou um barulho. Um projeto que as pessoas participaram e que o NFT permite isso também. E aí ele publicou isso nas redes sociais. Daquele vestido, ele é um performer também. Faz todo um... Pessoas que criticaram, falando que ele gerou carbono, porque queimou as obras. Então, impactou o meio ambiente. Mas enfim, tem pessoas que corrigiram, tem gente que achou que não fazia o menor sentido. Mas enfim, é uma ideia ousada, interessante. Não deixa de ser uma nova forma de criar, que ele está se aproveitando com os NFTs. Se você tiver interesse em fazer parte do Nfoto, é só clicar no link aqui na descrição e entrar para o nosso grupo, para a comunidade, ok? Então é isso. Obrigado e até a próxima.